Opa! Fala aí galera, beleza? Sim que ser aqui novamente com vocês em Assassin's Creed 2. Faz tempo aí que não tem um videozinho novo, né cara? Mas, hoje finalmente vamos jogar Assassin's Creed 2. Deixa eu ver que missão que eu tinha que fazer aqui, que eu nem lembro mais. Lobo em pele de cordeiro, impeça que os conspiradores ataquem a família Medici, sei lá, Medici, a família Medici, que você é viadão. Bom, então vamos lá galera. Eu não vou cometer umas nubada cabulosa aqui. Cone da tumba de assassino, não. Eu não lembro direito o que eu tinha que fazer aqui, mano. Bom, não sei se é só ficar aqui enquanto os caras excursam. A área aqui, mano. Tem Lorenzo e sua esposa. There's Giuliano, Lorenzo's brother. Where's Francesco? There he is. Time to strike. Crepa! Trenitore! Giuliano! Não! 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 Em nome de Deus! Me suscuro, pieta! Nessuna pieta! Calma, não disse! Cuore! 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 Hoje está terminado, Lorenzo! A sua família toda morre por minha soja! Pene! Fale! 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 Estou até nubando aqui! Fale! 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 Nossa, que lindo Hum, morreu Quem mais, quem mais Cuidado, tio Com essa marreta de massa carne Ah, desgraçado Pegando pelas costas, toma Mas o outro carinha morreu, né, cara E a gente tinha que ter impedido antes Sei lá, né, mano, tudo bem Vem cá Me deixa a espada nesse, pra te tacar o peru Ainda groselha voando por aí, né, cara Será que a gente já consegue matar ele? Bora Hum, deu uma apertada na bunda ali Ó, o outro vai fugir, ó, que safado, mano Deixão, mano E morreu Você 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 salvou minha vida É nada O que o homem que fez isso, você tem que pagar Ah, não agora Eu preciso de ajuda primeiro Para minha casa As pessoas que eu confio Você pode... Ah O que? Vou ter que escutar, cara Bora, tio Beleza. Bora continuar, bora, bora, bora. Nossa, mas não sei de... Meu Deus, pra onde a gente tem que ir aqui, mano? Será que pra cá dá? Ah, queria já chegar furando o cara, mas não deu isso. Beleza. Que já era também. Mentiu, mentiu. Cheguei. Mano, a gente vai ter que matar a cidade inteira, praticamente. Vai, mano. Vai, isso aí é do nosso time? Espera aí. Ó, sei lá, vambora aí. Tem que pegar os caras vermelhos aqui, ó. Petinho do churrasco. Caralho. Ah, vem, 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 vem. Droga. Vem quem chega ali, velho. Quanto mais. Quanto mais. Quanto mais. Jesus! O que é o Starman? Ei, você não deveria ser. Não é possível. Ele é um homem. Eu não esqueci. Eu não esqueci. O que? 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 Eu não esqueci. Eu não esqueci. Fala de bater nele e bater em mim, seus merda. Eu não esqueci. O cara com o martelo, tá, né? Para cima então, carinha do martelo. Ha! Eu sou mais do que capaz de cortar você. Toma! 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 Ok, eles... Lorenzo foi amado! Aparece a porta! Qual é a palavra? Polícia! Aparece a porta malvada! Aita, o que é o melhor? Vem, rapidamente! Essa cidade está na guerra! Corre! Pai! Pai! Eu estou morto. Vem, por que você me ajudou? Você não é o único que perdia o irmão. Meu nome é Ezio Auditore. Ah... Você é Giovanni's son. O pai era um bom homem. Ele apoiou o orgulho. O orgulho. O orgulho do Pazio thog. Nós não podemos rodar eles muito mais. Não! Se eles entraram, eles mataram nossos suportadores e colocaram seus próprios divinos em poder! Então minha sobrevivência não significaria nada. Eu tenho que... Francesco de Pazzi. Help save our city, Auditore. Kill him. Acho que já tá na hora daquele maluco morrer, né velho? Então... Por favor, não deixe-me alone. Por favor, não deixe-me alone. Senhoras, eu vi Francesco liderar um batalho ao lado do Palazzo de la Signoria. Eu acho que ele pode buscar outro caminho. Vá, antes de ser tão tarde, faça o que você pode! Eu vou te dar um batalho ao lado do Palazzo de la Signoria. Eu acho que por aqui a gente consegue, mas antes vamos fazer aquela paradinha, né? Pegar um baúzinho bem importante E se diga-se de passagem Que eu tenho que dar um up na minha vila Falando nisso, acho que já chegou o dinheiro lá Tem que ir lá buscar, velho Nossa, da onde que eu arrumei tanta grana também? Caraca Vamos lá, vamos lá, galera Vamos me ajudar Aproveitar, tirar esse cartaz daqui Nossa, belo pulo de bosta, hein, mano Nossa, a cidade inteira realmente tá em conflito aqui, galera Tá por baixo aqui, mano Aqui dá pra gente subir, bora lá Corre, guard Tem outro cartaz ali Deixa eu ir por enquanto Opa Baúzinho vermelho Espero que tenha alguma coisa burro aqui Ah, 90 só, velho Que lixo Você, de novo, por que você não está morto? Menos, matem-o Bom, vamos pegar o papai agora Vamos escalar essa bodega, velho Eu vou por aqui Será pra eu ter ido mais devagar aqui, né Mas tudo bem Hum, chute na bola Que delícia Vem cá Opa Você também, vem Eu vejo ele, não você Falou Tadinho Só tem uma dozinha agora Passou, exemplo Ai caraca, velho Será que ele tá vivo aquela desgraça? Nossa, tá vivo ainda, velho Não, não tem tempo pra ficar aqui perdendo com vocês, mano Vamos matar mais esse aqui Falou, vai O que você acha que você está... Ele sabe que ele tá vivo? E aí Lá vamos nós Tandis sabe escalar então eu vou mostrar o que é caramba e a mãe que que não pegou e não 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 ai meu Deus a droga desgraçado E aí e aí na escada por favor o cara me dando um belo perdido hein, que raiva eu sei esse c**o pega ele mano ae, nossa, finalmente agora Firenze vai te julgar por o que você fez é tudo, é tudo, é tudo Libertá! 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 Popolo em liberta! Libertá! 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 Francesco? É, mano, maluco no Domingo Sangrento. É do U2, então? É do U2. Quando eu era seis anos, eu caí para o Arno. Eu soon found myself drifting down and into darkness, certain my life was at an end. Instead, I woke to the sound of my mother weeping, at her sides to the stranger, soaking and smiling at me. My mother explained that he had saved me, and so began a long and prosperous relationship between two families, yours and mine. I am sorry I could not save your father and brothers. You have nothing to apologize for. I believe Jacopo de Pazzi played a part in their deaths. They attack on you as well. I need to find him. That coward fled before we could arrest him. Have you any leads? No. They've hidden themselves well. They? Jacopo was not the only conspirator to escape. If they work with Jacopo, they will surely involved in the plot against my family as well. Give me their names. Antonio Maffei, Archbishop Francesco Salviatti, Stefano D'Abbagnone, and Bernardo Baroncelli. Bene. I will go and see my uncle. He has men stationed in the countryside. Wait. Before you go. A codex page. I took it from the files of Francesco de Pazzi, seeing as he clearly no longer needs it. I've always had an interest in things of antiquity. As did your father. It is meaningful to me as well. Then consider it a gift. Que el Signore te protegga. Well, that's it, guys. Let's stay here with another video of Assassin's Creed 2. Thank you all for watching. And I think I have to jump in my village, man. Eventos de espancamento. Desbloqueado. That's cool, guys. Well, that's it, guys. Thank you, guys. Bye, kas rod Morris. See you. Peace. See you.